E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre gestão de banca Quantas unidades dividir a sua banca? 50? 100? 200? 300? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou trazer toda a explicação de porquê e como dividir as suas unidades Beleza? Então já vai deixando o like logo no início do vídeo antes de eu passar o conteúdo Deixa o gostei, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Clica no sininho e ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta Beleza? Então vamos lá Eu já postei aqui vários vídeos sobre gestão de banca, já falei sobre gestão, stakes, unidades Já falei como administrar uma banca pequena, já falei sobre 9 dicas pra que você pudesse administrar sua banca E agora eu vou falar sobre como dividir as unidades que foi uma dúvida frequente que veio até mim através das minhas redes sociais Beleza? Então vamos lá Quando você aposta em uma casa de apostas online, quando você separa um valor, quando você deposita esse valor Você tem que fazer um controle desse capital, fazer um gerenciamento desse capital Você não pode, por exemplo, depositar mil reais em uma casa de aposta e desses mil reais você sair apostando mil em todo jogo dando a win Você tem que ter uma administração desse dinheiro e apostar somente partes Beleza? E aí essas partes, nós apostadores denominamos como unidades E aí você pode dividir sua banca em 50, você pode dividir sua banca em 100, você pode dividir sua banca em 200 unidades Tem gente que divide a banca em 30 unidades Seria basicamente dividir sua banca, quando você divide sua banca por 30 unidades, você está dividindo sua banca em 30 partes Então cada vez que você for apostar, você vai lá e vai apostar uma parte da sua banca Beleza? Se você divide sua banca em 50 unidades, então você vai apostar, dividir sua banca em 50 partes e vai apostar cada parte do seu capital Quanto mais você divide, menor fica o valor para que você possa apostar Se você divide em 100 partes, você vai ter 10 reais para que você possa apostar Se você divide sua banca em 50 unidades, você vai acabar tendo ali 20 reais como unidade para que você possa colocar suas apostas Beleza? E sabendo disso, muita gente pensa que Então eu vou dividir minha banca em 30 unidades porque o valor que eu for apostar vai ser maior Do que se eu dividisse por 50, 100 ou 200 Mas não é bem por aí Nas apostas exportivas, você tem que ter o gerenciamento do seu capital E você pode muito bem passar por fases ruins Você pode pegar uma sequência ruim nas suas apostas Então você utilizando uma gestão de 30 unidades, você vai estar sendo muito agressivo nas suas apostas Uma pessoa que utiliza uma gestão de 30 unidades, dividindo sua banca em 30 unidades Quer dizer que ela faz poucas apostas no mês É uma pessoa que faz poucas apostas no mês Uma pessoa que faz um nível, por exemplo, 60 apostas no mês É uma quantidade considerável, 60, 90 apostas Você pode muito bem dividir sua banca por 50 Agora se você faz muitas apostas, por exemplo, 200 apostas 300 apostas em um único mês 50 unidades já não fica interessante Porque você vai colocar sua banca em risco De forma mais fácil Você vai colocar muito dinheiro em jogo de forma simultânea Então vai acabar que você pegando uma sequência ruim Você pode prejudicar muito seu capital Então é importante você dividir sua banca em um número maior de unidades Beleza? Então se você tem essa dúvida Você precisa calcular o número de apostas que você faz no mês Sabendo disso, aí você vai e divide sua banca Você é um apostador conservador? 30 unidades está de bom tamanho para você 30, 40, 50 Se você já é um cara que faz muitas apostas no mês Você vai utilizar uma gestão de 100 unidades Se você, além de fazer suas apostas Você segue 1, 2, 3 tipsters Então, você dividindo sua banca em 200 unidades Você vai acabar tendo um maior proveito das suas apostas Você vai acabar não colocando sua banca em risco muito facilmente Beleza, galera? Existe uma coisa nas apostas esportivas que é o seguinte Você precisa girar a sua banca o máximo de vezes possível Porque você fazendo entradas de valor Entradas individuais E girando esse dinheiro Você vai acabar sendo lucrativo Então, você precisa fazer muitas apostas Para que você possa ser lucrativo no longo prazo Beleza? E se você faz poucas apostas Então, você compensa isso nas unidades que você for utilizar Se você faz muitas apostas Então, você reduz o número de unidades investidas Para que você possa ser lucrativo no longo prazo Beleza? Uma coisa compensa a outra Então, se ficou alguma dúvida Peço que vocês comentem aí na descrição Coloque todas as suas dúvidas Para que eu possa responder nesse vídeo Se você tem uma experiência sobre esse assunto Coloque aí na descrição também desse vídeo Para que você possa ajudar outras pessoas Beleza? Lembra-se de deixar o like Se gostou do vídeo Se não gostou, deixa o dislike Deixa seu feedback E compartilha com seus amigos E compartilha com seus amigos